Natanael vamos lá ver aquele que o profeta a Miséis se isolava e disse ele está aqui agora ele me chamou aí levou e Natanael também foi até Jesus através do Felipe e Felipe também aquele apóstolo que disse para Jesus Jesus Senhor mostra-nos o Pai é o que nos passa porque tem um caderno que de São João não precisa abrir mostra-nos o Pai é o que nos passa Felipe falou assim Jesus respondeu para ele assim Felipe quando você deve para mostrar o Pai eu estou há tanto tempo com vocês e vocês que me conhecem quem é a mim é o Pai como que existe um nosso Pai então o Pai está no Jesus Jesus falou assim as obras que eu faço não é fácil não é fácil de mim ter mais o Pai que a vida em mim é que realizar essas obras essas milagres todos que vocês vem como que eles mostram-nos o Pai o Pai está aqui com vocês não não porque o Pai é o Espírito Jesus é a carne e o Pai amém amém mas eu não como vai ficar aqui Felipe parece só aqui nos evangelhos porém o diáculo Felipe que vocês tem que distinguir porque eu abri a internet ontem procurando pesquisando eu vi lá o apóstolo Felipe na internet o apóstolo Felipe desafia o Simão Mado nós vamos ver aqui porque não foi o apóstolo Felipe mas sim o diáculo Felipe que desafiou desafiou não né que fez como assim se mal fosse transformado nós vamos ver então mais Felipe o diáculo não o apóstolo Felipe o diáculo vamos lá capítulo 8 e sal estava ali consentido na morte de estelo talvez o vitão o vitão vai perguntar ô mas salva não era Paulo como é que ele estava fazendo isso aqui extrava ali consentido uma morte de estelo de estelo por que por que por que por que então por que que por que Arthur por que por que ah salva que perseguia aqui dos cristãos agora aqui já depois no capítulo 9 aparece a conversão de erros mas Saulo depois Paulo ele foi transformado mas sem querer ele fez um reboliço entre os cristãos foi espalhado para a pregórdia em outros lugares cumprindo assim a ordem de Jesus e virá plegar em São Maria até os conflitos da terra tinha que cumprir a ordem de Jesus naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém todos, exceto os apóstolos exceto os apóstolos inclusive Felipe o apóstolo foram dispersos pela região da Judéia e de São Maria todos quantos eram os diálogos? quem me ajuda? quantos eram os diálogos? eram sete no capítulo 6 eles foram escolhidos sete diálogos só que ele já tem quando agora ou foi morto o extremo foi morto aqui até mais ou menos e o Isaú consentiu na morte dele aprovou a morte dele talvez não tenha tirado nem uma pedra ali que foi morto apedrejado mas ele consentiu ele tinha autoridade até para mandar matar ele tinha a carta do Siné para perseguir os cristãos como nós vamos ver aqui nesse capítulo 8 alguns homens piedosos executaram Estêvão e Diálogo Diálogo e Estêvão e fizeram por ele grande lamentação Salmo por sua vez devastava a igreja olha a história irmãos você já pensou nisso? Salmo devastava a igreja que palavra hein? Salmo devastava a igreja e quem era Salmo? depois convertido todos juntos Paulo quem era? Paulo mais uma vez Paulo mais uma vez Paulo então Salmo depois Paulo na versão dele está lá no capítulo 9 um depois desse aqui assolava a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão ele era bonzinho né? Salmo era terrível o que que não faz uma conversão o que que não faz uma transformação o que que não faz e quem faz essa transformação é só Jesus só Jesus irmãos que faz essa transformação o homem o homem não transforma o homem não liberta mas Jesus liberta que encontro né? salmo teve com Jesus na estrada de Damasco aleluia e arrastavam e pegaram as mulheres assim sem dó arrastavam e entraram nas casas mesmo arrastavam puxavam elas homens fleres levavam os presos torturados mas graças a Deus Paulo se transformou em Paulo pelo poder de Jesus e agora vamos voltar aqui no versículo 4 e nós vamos falar de Filipe o diácono evangelista não do apóstolo que é o nome de Jesus mas do Filipe o diácono os que haviam sido dispersos você vê como essa perseguição de salmo aos cristãos quer dizer foi como jogar-se em farofa no ventilador espalhou pelas pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a espalhar os diáculos né? os evangelistas só ficaram os apóstolos ali em Jerusalém haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse ir o Filipe para uma cidade chamada Samaria a igreja anunciava Cristo onde ele foi? Samaria 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 tinha comunicação com os judeus e ele era judeu Filipe era judeu ele foi juntamente em Samaria Filipe estava cheio de Espírito Santo muito cheio de Espírito Santo início da igreja ele foi para Samaria indo Filipe para Samaria ali eles anunciavam a Cristo quando a multidão ouviu Filipe envia os sinais miraculosos que ele realizava deu nele atenção ao que ele dizia olha irmãos atenção para Filipe era um anímite sabe aquele povo que estava ouvindo Filipe não tinha um espírito contrário sabe o que atrapalha muitas vezes a igreja é um espírito contrário o que é espírito contrário às vezes você pega um hino ele não fala mas ele pensa e fica aquela cara não eu queria tal hino não é sempre que eu queria ouvir então vocês vão encontrar tudo o que é feito na igreja queremos crer que é sobre a direção do Espírito sabe tem que ser tem que ser é ele é ele que te liga é ele que faz é ele que transforma é ele que cura é ele que libera porque o Espírito Santo está aqui hoje ele está aqui o parágrafo do Espírito Santo e o Espírito contrário nos atrapalha a operação milagres de Deus atrapalha impede o Espírito já está dirigindo o povo pregando e está difícil está complicado ter suas ali tordido já Espíritos contrários mas irmãos quando o Espírito é unânimo quando está o Espírito unânimo olha o que acontecia Espírito unânimo unanimidade olha o que acontecia atenção ao que ele dizia prestava atenção era unânimo atenção ao que ele Felipe dizia olha só a unanimidade a unanimidade que faz o povo os Espíritos e o povo saiam imunos os Espíritos imunos saiam e muitos dando críticos isso tem que acontecer irmãos quando há unanimidade Espíritos imunos tem que sair dando críticos e muitos paralíticos humanos foram curados aleluia assim houve grande alegria naquela cidade qual cidade estava Santa Maria irmãos o Espírito Santo está ele quer estar ele quer operar mas se estiver Espírito contrário contrário é tudo que é feito né a pastora não é bem assim que tinha que ser feito ah não é isso que era pra cantar ah não é essa pregação que era pra fazer aí impede-nos o Espírito Santo está mas impede de ele agir essas coisas a desunião Espírito contrário dá pessoas revocadas é lógico tem pessoas revocadas tem que ter mas tem que ser libertas em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus ele vive fazia esses milagres através do poder de Jesus através do poder do nome de Jesus fazia esses milagres Espírito mundo saiu dando gritos e muitos paralíticos foram curados assim houve grande alegria naquela cidade aonde há milagres aonde o Espírito que deu a alegria tem que haver alegria há um Espírito Santo a vida tem que ter alegria ah mas posso com o amor eu estou tão triste hoje acho que às vezes eu tenho quem está a vida triste problemas problemas as doenças mas tem que sair alegres tem que sair alegres tem que sair encosijando agora o outro episódio desse mesmo capítulo envolvendo Felipe envolvendo a obra de Jesus Cristo versículo 9 o homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade qual cidade? Samaria cidade de Samaria e ele se dizia muito importante que todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava esse homem tem poder divino conhecido como grande poder eles o seguiam o povo da cidade seguia esse Simão pois ele os havia dito com a sua mágica curar de muito tempo no entanto quando Felipe lhes pregou as boas almas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo creram bem e foram batizados tanto homens como mulheres como crescem em Felipe o diabo eram batizados em nome de Jesus Cristo tanto homens como mulheres bem em nome de Jesus em nome de Jesus batizados homens e mulheres e até o Simão foi batizado o próprio Simão versículo 13 também creio e foi batizado esse dia Felipe por toda parte observando maravilhado maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados esse Simão ele era mais ele notia o povo e se considerava Deus e o povo também o considerava como Deus o ser de Deus olha o que ele faz as maravilhas mas depois apareceu o Felipe na expulsão de demônios coisa que Simão não conseguia fazer curando o paralítimo que Simão não podia fazer aí esse camarada falou assim olha eu quero isso também eu quero pôr a mão dos enfermos e curados eu quero expulsar demônios mas para isso ele oferecia dinheiro olha quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder coitado aí já estava ali João também e Pedro já deram uma paulada na mão também com palavras você não é digno nem dimensionado como Jesus você sabe aí Pedro vai aí ora para que coisas piores não aconteçam para você aí eu vou ver misericórdia de mim olhem vocês por mim para que eu seja liberto exemplos ele foi batizado nas armas em nome de Jesus isso significa que ele não estava liberto o batismo não liberta o batismo nas armas não liberta e nem exalta ninguém é uma obediência a palavra é uma obediência é um dos passos para a salvação mas tem que aceitar realmente no coração e último passo receber o Espírito Santo porque aquelas almas elas as pessoas receberam então irmãos depois eu vou mais um episódio que eu tenho e do meu grupo de Candás eu não vou entrar agora nesse assunto eu quero que vocês medite neste homem teatro ele não era apóstolo mas era humilde era simples tanto é que a Bíblia diz que por ele o Espírito Santo realizava milagres e depois o apóstolo estava em Jerusalém e João vieram ver o que estava acontecendo e colocaram ele e João colocaram as mãos sobre aquelas pessoas e eles foram apóstolos do Espírito Santo amém então sabe nós passo a passo vamos ter unanimidade no mundo união como diz lá no salto 123 conquanto é que os irmãos vivam em união porque aí os irmãos coordenam a criança dê um salve de palmas para Jesus para nós vamos encerrar com a banda nova geração e eu quero agradecer também a todos os irmãos que estão aqui no Facebook Danilo 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 beijo Danilo para você para Itália Argentina temos irmãos também na Argentina Deus abençoe nós estamos aqui em São André louvando a Deus pegando a palavra aqui e receba aí porque o Deus que está aqui conosco hoje é o Deus que está aí conosco Itália 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 também tem nos assistindo pelo início então Deus abençoe vamos jogar de pé